Música Música Devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Sem perceber, fui a ver gente, mas não fui ver Música 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 Foi muito legal, foi super organizado, pontual Parabéns a todos pela bela corrida Corrida mais organizada que nós tivemos Das 20 corridas, um time muito bom Deus abençoe a todos, um beijo! Pague menos amor do tamanho do Brasil